MÚSICA Coisas do passado, coisas do passado Não se explica porque é muito complexo Coisas do passado, coisas do passado Quem diria que a sombra revela As coisas do passado, coisas do passado Quem diria que a sombra revela As coisas do passado, coisas do passado Coisas do passado, coisas do passado Coisas do passado, coisas do passado Se quer demais Mesmo que isso já estás tão boiada A caridade não se encaixa no fio E Rafa a pensar Hoje faz a trança e queima a saia Por Deus tanto, não tenhas nada O que vou parar e diz o ódio para ser Diz o ódio para ser Coisas do passado Quem diria que a sombra revela As coisas do passado Coisas do passado, coisas do passado Coisas do passado, coisas do passado Se queres andar a chuva Mas parceiras já estás tão molhada E que foi intermado Era eu livre-se a sanhão E o carro passou a separar Quando Deus já não me esquece nada É mesmo o que você vai ser Coisas do passado, coisas do passado Coisas do passado, coisas do passado Quero te passar, 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 quero te passar. Queres andar à chuva, mas porque esse já descaste, sacana de vida, puta, com discurso e partilho. E pela máscura, se não desc� disponível hoje por ser na páscoa, é tão assurto nele para papai. Quero te passar, quero te passar, quero teigguar, quero te passar, 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 quero te passar. Obrigada.